E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Marcos Nicasso e está no A mais um, Marcando Bobeira! Como prometido pra vocês, segunda parte do vídeo falando sobre esse incrível canal que é a MTV. Então não perde tempo, já vai clicando em gostei nesse vídeo, beleza? Curtindo o vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso. E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e familiares, beleza? Então vamos lá! E bota essa porra pra funcionar direito pra gente cantar certo com essa porra! E tinha futebol também! Tirem as crianças da sala! Está no A mais um, Rock Go! E mais uma vez, com uma programação bastante alternativa, a MTV trazia uma mesa redonda sobre futebol, quase uma paródia das mesas redondas, em que eles colocavam integrantes de bandas com jogadores de futebol pra comentar futebol lá na TV. Era legal que eles tinham um quadro no meio do programa, que era o Bola na Fogueira, que eles, o convidado especial do programa, eles colocavam lá pra fazer perguntas um pouco constrangedoras, e muitas vezes com duplo sentido, botava realmente a pessoa na fogueira mesmo. Exato! E esse programa de domingo, né, ele tinha uma extensão do programa, ali mais ou menos pelo meio do ano, né? Meio do ano! Que eles convidavam integrantes de bandas pra jogar futebol, então tinha um verdadeiro campeonato! Pois é, não bastava colocar os rookers pra falar sobre futebol, eles colocavam eles pra jogar futebol! A gente tinha lá seus pernas de pau, mas tínhamos muitas pessoas que jogavam muita bola! Eu acho que o... O Supla foi o que se destacou mais, o cara jogava pra cacete! O Samuel Rosa também, do Skank! Se bem que o cara foi jogador, né, de verdade! A galera do Broz jogava uma bola doidada, os caras eram feras no futebol! E teve também o Felipe Dilon! Felipe Dilon jogou! Era um diabinho no futebol! Sempre que se fala de Rock Goal, eu sempre lembro do Claston! Ele era baterista do Detonautas, e jogando bola ele era goleiro! Sempre que ele fazia uma defesa, os narradores gritavam, Claston! E, boy, eu, quando jogava bola, eu jogava de goleiro! E eu fazia uma defesa e gritava, Claston! Porque era muito empolgante, boy, era muito massa! Opa, bateu o Claston! Claston! Mas os goleiros eram sempre... Tinha muitos destaques dos goleiros no Rock Goal! Por exemplo, tinha a Musa Nisei Sansei, que era antes do Angra, né? O Ira, o cantor do Ira... O rapaz do Ira era o Wolverine, né? Wolverine Valadão, é verdade! Eu acho que os principais destaques foram os goleiros! Campo de muito longe, arriscou, correu, bateu no pau, nas portas, no gol! Não entrou! Não, não entrou, não entrou, não! Não, não, conta assim! Que bonito! Que alegria! Que beleza! Veja o chute! Cruzou todo o campo, acertou a trave e as costas... Não entrou! Não entrou! Outra coisa que tinha no Rock Goal, que eram justamente os apresentadores do Rock Goal de domingo, que eram o Marcos Bianchi e o Paulo Bonfá, com seus super comentários que eram hilários! Você se divertia! Não bastava se divertir vendo os caras perna de pau jogando bola! Tinha os comentários dessa galera, desses dois, que eram muito bons! E também tinha as propagandas! O Marcos, eram comentários totalmente excelentes! Totalmente excelentes! Sempre que a bola é mal passada, o Tiozão se recusa a fazer o corte! Mas o Tiozão é um jogador que coloca o coração de frango na ponta da chuteira! E tinha as propagandas! Lembra alguma propaganda que eles colocavam no meio? Tipo, funerária um irmão! Antes eram dois! A MTV teve muitos outros programas, teve alguns de relacionamento, que foi o Beija Sapo com Daniela Sicarelli! Teve o Fica Comigo com a Fernanda Lima! Tinha o Ponto P com a Penélope Nova, né? Você ligava pra lá pra conversar sobre sexo, era tarde da noite! Tinha também o programa do João Gordo, né? O Gordo ao Gogo, que ele fazia uma espécie de talk show, que ele recebia como se fosse o Jô Soares, as pessoas ali, tinha um papo bem escroto, assim! Você lembra que eu assisti com a minha mãe o dia que ele recebeu o Padre Marcelo, cara? Foi assim, deu uma vergonha! Tipo, mãe viu o Padre Marcelo lá, né? Eita, eu vou ver, eu vou ver! Você arrependeu! As perguntas não eram legais da sua mãe ver! E também teve um acontecimento, né? No programa, que foi a treta do Gordo com o... Com o Dado do Labelo! Essa, essa... Sempre que fala no Gordo, no Gordo, o João Gordo, a gente lembra dessa treta! A gente já lembra disso! Cara, o cara entrou no programa e do nada pegou uma machadinha e quebrou a mesa do João Gordo! Do João Gordo! Quando ele traiu o movimento punk, quase deu porrada! Os caras cancelaram o programa! Tem boizinho de merda, tem que falar de movimento punk nessa porta! Quer quebra minha mesa! Quer quebra minha mesa, mano! Qual o problema? Quer quebra minha mesa, velho! Está louco, meu irmão! O que aconteceu com você, mano? Está louco, mano! Tem boizinho de merda? Tem boizinho de merda mesmo, cara! Só me daqui, meu! Só me daqui, mano! Só me daqui! Só me daqui! Só me daqui! Só me daqui, 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 só me daqui! Tinha o Covernation também, um programa que ela adorava. Eles traziam o Marcos Mion que comandava, né? E eles traziam galera que faz cover de alguma banda para enfrentar outra galera que faz cover de uma outra banda e tal. Tinha muitos quadros maneiros. E a MTV, ela tinha muita liberdade. Ela conseguia se repaginar inteira na hora que ela quisesse fazer o programa que ela quisesse. Ela, no verão, ela fazia o MTV na praia. Então, todo mundo ia para a praia, gravava na praia, os programas eram feitos lá. Então, eles conseguiam fazer esse tipo de coisa. Teve um momento também, teve o MTV na rua, o programa MTV na rua, que eles simplesmente iam para uma praça, gravavam lá mesmo, com o pessoal que estava lá ao redor. Teve também o Luau MTV, que era tipo o acústico, mas eles levavam a banda para lá e era um programa, não era um show que nem o acústico. Mas eles sempre tinham dessas inovações. Outra coisa bem diferente que a MTV também se permitia fazer eram propagandas fora da caixinha totalmente. Algumas propagandas da MTV não eram comerciais, não eram de alguma empresa. Era promover uma própria MTV de forma, sei lá, bem psicodélica, igual isso aqui. Igual isso aqui. Eles sempre tinham uma forma diferente de trazer o seu símbolo se refazendo. De uma forma que você ficava, às vezes, você não entendia nada que estava acontecendo ali, mas você gostava de ver, entendeu? Eles faziam uma narrativa completamente lúdica, uma coisa que não tem sentido acontecendo e simplesmente tudo terminava com um símbolo da MTV. Eles chegaram ao ponto de colocar um tempo da sua programação, uma mensagem de desliga a TV e valeu o livro. Isso não aconteceria em qualquer outra emissora. Nenhuma outra TV iria fazer isso. Exato, eles iam utilizar qualquer tempo possível para exibir uma propaganda, um comercial onde eles pudessem ganhar dinheiro. Mas a MTV fazia esse tipo de propaganda que não necessariamente mostrava algum produto e ainda falava isso. Ah, valeu um livro, desliga sua TV. Eles fizeram uma campanha, né, que durante um período da sua programação, eles ficavam 15 minutos só com a mensagem na tela, tudo preto, com a mensagem Desliga a TV e valeu um livro. Cara, isso aí, para uma televisão, isso só em TV mesmo. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e valeu um livro. E como tudo que é bom tem um fim, a MTV infelizmente teve um fim. Você pode dizer, não, a MTV está aí até hoje. Mas a MTV deixou de ser uma TV aberta para ser uma TV fechada e virou uma coisa que... Mudou completamente a programação. A verdadeira MTV, a antiga MTV, ela realmente morreu e se deu início a uma nova MTV. É, um novo público, um novo público-alvo, um novo objetivo, então os programas são... Programas diferentes. Ah, o foco nem está tanto nos videoclipes, é mais reality shows agora. É reality shows. A maioria deles, eles trazem de fora, não tem muita coisa produzida aqui. É, ou quando tem produzido, é uma versão brasileira do... Quando tem, é uma versão brasileira, exatamente. Então a MTV que teve início no dia 20 do 10 de 90, ela se encerrou no dia 30 do 9 de 2013. Caraca, já faz tempo isso. Faz tempo. E ela ressuscitou no dia 1º do 10 de 2013 ainda, ou seja, de um dia para o outro. É, então não passou muito tempo... Só que a partir daí, na TV fechada. E essa antiga MTV, que a gente acabou falando pouquíssimo sobre ela aqui, vai deixar muita saudade, além de todos os programas que nós falamos, muitas outras coisas. Muitos apresentadores que fizeram muito sucesso, né, na época. Vários outros programas que não entraram aqui, tinha uma grande premiação da música brasileira, que era o VMB. O VMB, que era organizado pela MTV, né, todo ano tinha lá. E era muito massa, todo ano tinha que ter e a gente ficava esperando para ver quem seriam as melhores bandas. A gente só não votava, né, porque na época tinha que votar para o telefone, eu acho mesmo. Eu acho que o último VMB foi o melhor de todos, que teve o encerramento do show lá do VMB com a banda Racionais, foi muito massa. Tipo, são coisas que vão deixar saudade. E eu acho que o maior motivo da morte do MTV, com certeza, foi o YouTube, na minha opinião. É, o YouTube tirou daquela coisa que a gente falou no começo de que a gente ia até a MTV para poder ver os clipes. E ser o único, né, o único jeito de ver era ali por meio da MTV. Aí agora a qualquer momento a gente pode ir no YouTube e ver esses clipes, ver essas músicas, né. A própria forma de fazer TV da MTV era muito YouTube, então era muito, coloca aqui um cenário aqui atrás, eu apresento aqui na frente de uma forma muito simples e o YouTube trouxe essa dinâmica, então... Acabou quebrando as pernas da MTV. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha conseguido trazer aí lembranças boas para todos vocês. Não esquece, antes de acabar o vídeo, clique em gostei no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, certo? E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e familiares, belezinha? Nos sigam também nas redes sociais, beleza? Aqui embaixo na descrição vai ter todas as nossas redes sociais, para você estar acompanhando a gente também, beleza? Então, desliga o YouTube e vai ler um livro!